Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro Me fizeste para chover nos primeiros erros sal Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, 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 chove Meu caminho é para amanhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, 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 chove